Boa tarde a todas e a todos. Quero começar por agradecer às nossas convidadas por terem tido a disponibilidade de ver aqui num dia de semana, a meio da tarde, tirar do vosso tempo para discutir connosco estas questões. É muito importante e por isso é um agradecimento mesmo sincero pela vossa generosidade para começarmos a fazer caminho nestas áreas. É muito importante podermos falar convosco, ouvir da vossa parte, é para isso que estamos aqui hoje, portanto eu não vou falar muito, é para isso que aqui estamos, para vos ouvir e para podermos começar a construir propostas, massa crítica, resposta para a menopausa e como dizemos nesta audição também achamos importante derrubar tabus para além da construção das políticas públicas que são necessárias. Sabemos que há uma epidemia de desinformação em relação a estas matérias e que isso também tem que ser uma preocupação nossa, mas sobretudo agora que mais recentemente finalmente se começa a falar de menopausa e se começa a discutir menopausa e não é, ou seja, já não é tão escondido na esfera privada, mas já há mais um debate público em torno destas questões, nós entendemos que não se pode esperar mais tempo, ou seja, não podemos, eu não gosto muito desta palavra, mas vou usar, não podemos ajudar ou contribuir para a construção de narrativas, esta palavra que eu não gosto muito mas não me lembro de outra, mas não podemos contribuir para a construção de narrativas em torno da menopausa que colocam toda a pressão nos ombros das pessoas que passam pelo processo de menopausa, por um lado, e por outro lado todas as soluções como sendo soluções de resposta individual ou que o mercado vai resolver de alguma forma porque isso ignora desde logo as desigualdades estruturais que existem na sociedade e provoca desigualdades acrescidas porque o acesso à informação é importante e o acesso às terapêuticas, aos tratamentos, ao que está disponível deve chegar a todas as pessoas de igual forma e não ser determinada pela capacidade financeira ou por outras circunstâncias e desse ponto de vista perceber, se percebemos e percebemos todas que existe já uma identificação dos problemas associados à menopausa, dos sintomas, tudo isso e que para todas essas questões que estão identificadas existem respostas o que nos falta é organizar essas respostas e organizá-las, obviamente, a partir de políticas públicas que possam dar uma resposta a toda a gente é essa a nossa modesta proposta de contributo, é de começar a trazer aqui à Assembleia da República estes debates, de apresentar propostas e obviamente precisamos, como disse, de vos ouvir nós marcámos, agendámos já para dia 2 de outubro, portanto já na próxima semana um debate em plenário em que vamos discutir não apenas esta questão, mas outras também, endometriose e outras questões relacionadas com os direitos no parto e na gravidez e portanto em torno dos direitos da saúde sexual e reprodutiva e porque entendemos que para todas elas é necessário ter uma resposta mas de qualquer das formas pela primeira vez vamos apresentar e vão ser apresentadas propostas sobre menopausa discutidas e votadas e esperamos que se possa começar aqui a fazer um caminho Eu, para quem está aqui na sala, vou só apenas dizer o nome e a origem, digamos assim das nossas convidadas, depois como vamos alargar o debate peço-vos que quando usarem da palavra que se possam identificar também e dizer o que quiserem sobre a vossa participação nesta audição Nós vamos ter nesta primeira ronda de intervenções iniciais a Cristina Mesquita de Oliveira, que é fundadora e presidente da Vidas da Associação Portuguesa da Menopausa e da Comunidade de Saúde em Menopausa é autora do livro Descomplicar a Menopausa e uma das grandes culpadas por ter desbloqueado este debate em torno destas questões que são tão importantes temos também a Paula Cosme Pinto, jornalista e podcaster um género de conversa, que eu acho que muito provavelmente conhecem a Gabriela Moita, psicóloga e terapeuta sexual a Mara Pieri, socióloga e investigadora sobre estudos sobre deficiência e saúde LGBTQI+. Temos ainda a Marta Crawford, que é psicóloga também e sexóloga a Carolina Coimbra, que é socióloga e presidente da Associação SAMAN de Saúde das Mães Negras e Racializadas em Portugal e falta-nos que está a chegar isto é uma coincidência incrível é isso, e temos a Neuza Sousa uma vaga mal produtora de conteúdos e fundadora do Chá de Beleza Afro plataforma de conexão entre mulheres negras Olá Neuza, bem-vinda eu estava mesmo a apresentar neste momento portanto, foi um momento exato o que nós pedimos às nossas convidadas foi que pudessem fazer ah, pois é, esqueci-me desse permão pudessem fazer uma intervenção inicial curta pedimos 5 a 7 minutos para depois poder haver tempo a debate nós pedimos à Cristina que pudesse falar um bocadinho mais do que este tempo para poder também falar não só apenas da Associação, mas do livro mas também não muito mais, só para podermos ter um enquadramento um enquadramento mais geral destas do que tem sido o ativismo na realidade em torno das questões da menopausa depois disso abrimos então para conversarmos e para ter outros contributos e depois no final eu dou-vos mais algumas informações daquilo que estamos a fazer das propostas que temos em cima da mesa mas agora passo já a palavra à Cristina e mais uma vez muito obrigada por estarem aqui e a quem se inscreveu e também se deu ao trabalho de vir aqui discutir connosco obrigada Ufa, pensei que este dia nunca ia chegar mas chegou hoje iniciamos juntos uma nova era pela primeira vez o Parlamento Português acolhe a discussão da menopausa quebrando o silêncio em torno de uma transformação inevitável e universal não é apenas uma questão de saúde mas de vida de dar espaço às realidades que moldam a experiência de tantas pessoas ao trazer o tema à esfera pública à esfera política honra-se a passagem invisível do tempo as mudanças que são em si manifestações de resiliência e renovação agora no centro do debate a menopausa deixa de ser uma sombra e ganha o seu lugar na conversa pública com a dignidade que sempre mereceu faça-se pois história esta intervenção tem por objetivo dar voz às pessoas em menopausa que eu represento é de pessoas em menopausa que vamos falar e vamos começar a falar de mim que sou uma pessoa em menopausa portuguesa aos 50 anos tenho agora 59 dei conta que a minha vida pessoal familiar e profissional e social foram afetadas negativamente por um fenómeno ao qual não pude reagir porque ninguém me ajudou passo a descrever alteração do sono do período menstrual dores em todo o corpo cansaço marcado sentimentos repentinos e frequentes de tristeza e de incapacidade para lidar com a rotina irritabilidade esquecimentos súbitos diminuição do desejo sexual secura vaginal hemorragias menstruais ansiedade em crescendo e como brinde deram-me um diagnóstico de depressão e ansiedade e enxercaram-me de antidepressivos e de indultores de sono e de ansiolíticos também me convenceram a fazer uma biópsia a uns umas lesões pequeninas que tinha no útero e depois veio a confirmar-se que eram benignos como 80% deles são até esta a gravidade deste quadro eu estar em meio médico que foi sempre o meu meio profissional para além de cumprir a rotina de ginecologia a que todas estamos aconselhadas fui por 34 anos profissional da indústria farmacêutica em companhias de investigação recordo que o meu ginecologista na altura quando eu lhe perguntei o que é que se estaria a passar de errado comigo eu convencida que tinha um cancro de tanto sangrava ele me disse ah sabe como é coisas da idade por tudo isto que se foi acumulando desde os 40 anos fui me isolando e colocando de parte com medo de que por exemplo uma hemorragia me deixasse ficar mal estava convencida que as minhas competências se tinham tornado diminutas simplesmente eu não me lembrava das palavras comuns ao fazer um discurso outro exemplo e esse magoa-me ainda muito quando me lembro disso foi ter ouvido de alguém dizer lá está a Cristina Mesquita com as suas metrorragias quando eu disse que não me estava a sentir muito bem e que não podia fazer aquela apresentação pública que por acaso era em meio médico transtornos destes são relatados diariamente nas minhas conversas com outras mulheres em menopausa milhares e milhares me confessam sentirem-se envergonhadas diminuídas e serem alvo deste tipo de violência não conformada com o que acabava de perceber que tinha acontecido que me tinha sido imposto de forma grosseira e negligente firmei o propósito que daí para a frente faria tudo o que estivesse ao meu alcance para que mais nenhuma pessoa tivesse a sua vida comprometida pelas mesmas razões e comprometi-me com mais descobrir porquê porque é que isto acontece como a quem e onde é que isto acontece e agir criei um grupo de facebook que começou por ser eu e as minhas amigas depois passou a menopausa divertida depois passou a comunidade de saúde em menopausa movimento menopausa divertida e cresceu de zero para hoje sermos 50 mil que de forma orgânica se vão reunindo e 27 mil pessoas vão a esse grupo de facebook todos os dias é um espaço onde é possível fazer a partilha de experiências entre pares que até e não existia em qualquer plataforma na internet pareceu-me favorável como se pode comprovar a cada dia dada a possibilidade das pessoas podem intervir sem se comprometerem e assim conseguem partilhar as suas ansiedades foi o movimento de menopausa divertida que veio a dar a origem à vida da Associação Portuguesa de Menopausa em contexto de pandemia portanto estamos neste momento a viver o primeiro ano de contacto face a face com as pessoas até agora era na sala de estar do mundo que era a internet a convite de uma editora escrevi o livro Descomplicar a Menopausa o primeiro livro sobre menopausa que foi lançado no Centro Hospitalar e Universitário de São João no Porto e nesse desafio envolvi um médico de ginecologia e uma psicóloga clínica da saúde na revisão científica para me certificar que o propósito de oferecer ciência descomplicada e útil estava assegurado a comunicação social interessou-se passou a procurar-me a associação para nos dar a conhecer foram crescendo as solicitações de artigos em jornais revistas sites que citavam e citam continuam a citar e dão relevo ao trabalho realizado também a televisão e a rádio algumas organizações médicas nacionais e internacionais estabelecem contacto para parceria e apoio da divulgação de matérias de menopausa a Universidade Coimbra a Universidade Fernando Pessoa o ICBAS a Faculdade de Medicina no Porto a Associação de Medicina Geral e Familiar e através de alunos de doutoramento e de mestrado faculdades como Psicologia a Enfermagem entre outras foi possível passar pois do zero para isto que a Marisa há bocado dizia falar-se de menopausa um quarto da população feminina estará em menopausa em 2030 um quarto da população mundial estará em menopausa em 2030 e em Portugal sem amassar muito com dados interessa que saibam a idade de menopausa é considerada pela literatura médica ou científica aos 51 anos mas isto é só um indicador médico significa que aquela mulher está há 12 meses sem menstruar porque o assunto começa muito antes disso aquilo que se diz hoje em termos atualmente atualizado em termos de ciência é que a menopausa somatiza ou seja dá sintomas a partir dos 35 anos que é precisamente não é estranho para nenhuma de nós a idade em que a gravidez passa a ser de risco é porque realmente aquilo que é hormonal pode causar algum distúrbio que compromete a saúde reprodutiva até aqui chegar quando estamos no processo de menopausa espontâneo e comum acontece realmente a idade dos 45 anos que é aquilo que a documentação científica diz que é a idade pior é o maior desafio que isso é psicologia que diz da taxa de desafio eu chamo-lhe um problema é um problema realmente aquilo que se passa numa análise mais fina direcionada para o auge do problema que temos em mãos acima dos 45 anos idade perimenopausa em Portugal até aos 65 os números apontam para 2 milhões e 800 mil indivíduos portugueses este é o grande total de mulheres em processo de menopausa que mais precisam de cuidados de saúde destas se levarmos em conta os dados da literatura científica 7 a 8 em cada 10 sofrem com o processo de menopausa isto prefaz 2 milhões de mulheres portuguesas pessoas portuguesas que andam mais ou menos aos caídos em consultas médicas de várias especialidades de várias especialidades quando têm dinheiro para as pagar sem que lhes esteja apontado um caminho favorável os desafios encontrados por estas pessoas são mais do que desafios são um autêntico desalento diariamente a comunidade de saúde em menopausa é consultada por um universo de participantes absolutamente interessados na procura de ferramentas fiáveis à promoção da sua saúde e bem-estar em menopausa são 27 mil que nos procuram por dia 27 mil é muita gente para se informarem para se capacitarem assim com instrumentos para reconhecimento e gestão dos efeitos de menopausa e está situada nas redes sociais esse é o nosso problema a forma de participação nesta comunidade mantém níveis sustentados ao longo dos últimos três anos de milhares de pessoas fizemos um inquérito onde se pretendeu averiguar qual o nível de satisfação das pessoas quanto ao acompanhamento que lhes é proporcionado pelo sistema nacional de saúde em menopausa a maioria das duas mil pessoas cuja resposta foi validada num universo superior a quatro mil quatro mil devo-lhes dizer que há estudos científicos de grandes companhias suportados por grandes companhias farmacêuticas que se apresentam como grandes estudos científicos com 500 pessoas e nós aqui em dois meses conseguimos que quatro mil respondessem e duas mil respondessem na totalidade e validámos por uma empresa certificada pelo Estado para estudos clínicos certificámos essas respostas então os resultados foram estes 70% das inquiridas responderam não ter sido abordadas pelo SNS em relação à sua menopausa e afirmaram lembrar-se quando tinha sido a primeira vez em que se falou de menopausa em contexto de saúde sendo a média dessa ocorrência os 47 anos e a maioria das vezes mais de 80% como se já fosse pouco ser aos 47 anos que foram abordadas que falaram com elas sobre menopausa a maioria das vezes 80% foi da iniciativa adivinhem de quem da mulher daqui nasceu a necessidade de criar condições para que fosse possível intervir e levar às instâncias políticas este conhecimento identificamos três urgências primeiro lugar reparação de infração aos direitos constitucionais e promoção da igualdade em segundo lugar urgência social e em terceiro lugar urgência de acompanhamento em saúde atendendo que está disposto na principal lei do nosso país a participação dos cidadãos e aqui isto não é levado em conta o que acontece é um desleixo assim percebido pelas pessoas da parte do Estado com a sua condição em menopausa isto atenta ao direito à cidadania já que não estão a ser cumpridos nem assegurados os seus direitos na vida sexual e reprodutiva global em termos de reconhecimento proteção informação e autodeterminação em matéria de cuidados de saúde igualdade o pobre ambiente de menopausa que nós temos ainda se insere numa pobreza que tem a ver com a igualdade exclui exclui as pessoas trans e de género diverso as que nunca deram à luz com deficiência e que passam por uma menopausa prematura e médica outra questão que praticamente não é levada em linha de conta relaciona-se com as diferenças de orientação sexual das pessoas que vivenciam a menopausa como apontam vários estudos científicos parte-se do pressuposto que a mulher é mulher e é heterossexual cabe dar relevo especificamente à prestação dos cuidados de rotina em saúde que não é comum questionar as pacientes sobre as suas práticas sexuais e como tal não será tão raro como isto nesse contexto partiste do princípio que se está perante uma mulher heterossexual e isto contribui para o pouco que sabemos sobre as mulheres com práticas homossexuais no que se refere à forma como vivenciam a sua menopausa e elas queixam-se disto depois a urgência social esta é uma questão de igualdade e de direitos urgência social a questão da dupla negação eu repito isto à exaustão e depois de exaustão ainda continuo a repetir as pessoas não sabem que não sabem nada sobre menopausa em parte isto explica-se por razões de caráter social estigma vergonha tabu e preconceito vivemos numa sociedade que valoriza as mulheres por atributos que desaparecem com a menopausa como a beleza associada à juventude ou à fertilidade e isto é um tabu sofre ainda de uma excessiva insistente e ineficaz colagem aos meandros da medicina que se tivesse dar resultados favoráveis foi a única área que esteve sempre ligada à menopausa já tinha dado estamos na mesma educação para menopausa é inexistente nas escolas depois desinformação abundante a Marisa abordou isto em contraste com fontes credíveis e adaptadas ao conhecimento das pessoas comuns assim atendido como não médicas oferta profusa terapêuticas ineficazes algumas que constituem um perigo para a saúde e estão alicerçadas no êxito que permite conferir este tipo de golpes o medo das pessoas quanto ao tratamento existente nós vimos isto no Covid acontecer-se também nos reportam que da consulta de planeamento familiar resulta alta para as pessoas que deixam de menstruar o que é muito interessante deixam de ter vida reprodutiva os medicamentos prescritos por médicos para menopausa nem todos têm como participação e o mesmo medicamento uma dosagem tem e outra não o que é que leva isto a acontecer é que as mulheres quando têm que comprar o mesmo medicamento mas da outra dosagem como ainda fica mais caro abandonam a terapêutica reportam ainda desconhecimentos generalizados em termos médicos sobre as matérias de menopausa e devo-vos dizer isto é muito importante para entendermos e enquadrarmos isto que o texto jurídico de regulação de implementação da prova geral de acesso à especialidade no curso de medicina em 2018 portanto ponham-lhe seis anos para estudar resultado sofreu uma alteração isto de uma forma muito simples as matérias de menopausa até aí não tinham ponderação na nota portanto qualquer médico se podia formar sem ter estudado menopausa e passaram a ter a ponderação máxima a ponderação A portanto isto quer dizer que se aquele médico tivesse algum interesse porque o pai se calhar era ginecologista ou whatever poderia ter aflorado menopausa se não podia ter 20 valores sem ter estudado alguma vez depois assiste-se também isto é nos reportado diariamente à contradição entre os profissionais de saúde quanto aos tratamentos propostos o meu endocrinologista disse ah mas a minha ginecologista diz pois mas o cardiologista é conta sim mas a médica de família para não falar do tio da avózinha do papá depois falamos ainda das orientações técnicas da direção geral de saúde que eu fui estudar e nos programas de saúde sexual e reprodutiva que norteiam os programas exatamente dos centros de saúde na orientação prática dos médicos de medicina geral e familiar têm uma abordagem residual sobre menopausa e sabem em que contexto de contraceptivos orais portanto são dois os programas um refere-se uma vez a menopausa e outro refere-se três vezes um é na página 11 e são 59 páginas e o outro a menopausa da a minha não me consigo lembrar de tudo depois competitividade entre especialidades médicas sobre a qual deve ser o pelouro da menopausa no privado tudo isto contribui para uma grande confusão na cabeça das pessoas e ainda profissionais de saúde a exercer práticas não aconselhadas nem reconhecidas pelas entidades científicas com publicação frequente de estudos ditos científicos mal desenhados alguns mesmo inexistentes e ou sem robustez com nenhuma científica com programas de promoção nas redes sociais e estratégias promocionais agressivas que podem fazer uma mulher gastar num mês por exemplo 500 euros achando que se está a tratar isto levou a que a sociedade portuguesa de endocrinologia emitisse um alerta ou tomasse uma posição e dissesse que termos como anti-aging medicina integrativa hormônios bioidênticos terapêuticas naturais são nomenclaturas são golpes eles não dizem exatamente isso digo eu que as pessoas devem estar muito atentas a ele e tentar de alguma forma esclarecer sabe-se por exemplo que nos Estados Unidos o aumento do cancro no endométrio é uma realidade porque já há muito tempo que há esta prescrição de manipulados que acabam por não ter qualquer tipo de fiabilidade e são muito perigosos para a saúde de acordo com uma uma portanto agora sobre o impacto econômico o relatório de 2023 do Old Economic Forum revela que são perdidos 14 milhões de dias de trabalho ano por razões diretamente relacionadas com a menopausa esta idade coincide com aquela em que as mulheres exercem cargos de liderança por exemplo ou que estão no auge da sua profissão de acordo agora vamos aproximando de cá de acordo com uma pesquisa realizada na União Europeia uma em cada 10 mulheres considera abandonar o seu emprego por causa de questões relacionadas com a menopausa ainda mais cá em Portugal um estudo recente que foi realizado muito recentemente sobre o impacto de menopausa no trabalho mostra que muitas mulheres não se sentem confortáveis em discutir os seus sintomas por medo de parecerem menos capazes ou de sofrerem penalizações nas suas carreiras de acordo com este estudo 87% das inquiridas revelou preocupação com os eventuais efeitos negativos que a menopausa possa ter 43% já sentiu discriminação quando estava a ter um efeito de menopausa e 23% refere que nunca sentiu porque se esforça a disfarçar 22% pondera a alterar a sua situação profissional devido aos efeitos de menopausa a menopausa não é uma doença mas deriva em estados patológicos físicos e mentais que comprometem em larga medida a qualidade de vida de quem a protagoniza no mundo as políticas públicas por exemplo na Austrália neste momento foi concluído um inquérito no Senado que produziu 25 recomendações e toda a área da menopausa vai ser absolutamente remodelada no Reino Unido desde 2012 se assiste a uma verdadeira revolução da menopausa aliás chamam-lhe mesmo assim a revolução da menopausa e formaram um grupo parlamentar super partidário por direitos prerrogativas e educação sobre menopausa em 2022 conseguiram que as matérias de menopausa fossem inseridas nos materiais escolares os livros e desde 2023 e tiveram uma ideia fabulosa a terapêutica hormonal da menopausa é dispensada quase gratuitamente nos centros de saúde e para as mulheres que querem fazer um plano anual ainda lhes conseguem mais barato portanto compram para um ano e ainda conseguem que seja mais barato a terapêutica o Brasil tem dado passos significativos para a valorização da saúde mas ainda não tem nada legislado já tem uma coisa que se chama o programa de atenção às mulheres na menopausa perdi eu a oportunidade de ser uma pessoa realizada numa carreira profissional compensadora de acordo com as minhas reais capacidades e uma vida pessoal e familiar com menos percalços se a isso acrescentarmos o facto do ponto de vista da saúde ter dado conta que os antidepressivos ansiolíticos e indutores do sono com que fui medicada desde os 35 anos estavam a mais e não foram devidamente ponderados quanto à real necessidade que eu manifestamente sei agora não tinha vi-me perante urgente noção que tinha que trabalhar desde esse momento que foi momento zero a tomada de consciência para que mais nenhuma pessoa tivesse de passar pelo mesmo que eu então enquanto esperamos pelo reconhecimento da menopausa como uma fase da vida reprodutiva das pessoas como as outras que sejam tomadas medidas explícitas por parte do Estado através de medidas concretas temos alguma coisa a fazer todas nós e arregaçar as mangas estamos do lado da solução estamos do lado da solução temos o diagnóstico da situação mais completa possível sabemos quais são os problemas que afetam as pessoas temos uma sólida e reconhecida ação continuada ao longo dos anos em trabalho direto com elas 100% das pessoas que responderam ao inquérito que lhes falei também disseram que a Vidas deveria ser a Associação Portuguesa de Menopausa deveria ser reconhecida como uma entidade de interesse público propomos então inverter a tendência da base para o topo uma população educada e empoderada que ganha as condições ajustadas para participar ativamente nos seus cuidados de saúde estou mesmo a concluir temos ações de sensibilização e consciencialização a decorrer modelos de literacia de Estados e utilizados e queremos meios para poder executar por exemplo um plano que designamos Road Trip pela Menopausa onde percorremos todos os municípios amigos da Menopausa que estejam interessados em receber formação sobre Menopausa partindo do que já acontece a pedido de vários com o moto do meu livro Descomplicar a Menopausa nosso livro Descomplicar a Menopausa a comunidade que dinamizamos atinge mais de 50 mil pessoas existe ainda a ideia que não concretizamos por falta de verbas de construir materiais para poder levar e deixar ficar com as pessoas precisamos de criar suportes convenientes panfletos tudo aquilo que possa servir a quem não usa internet então que se abra o debate o caminho à valorização de todas as partes envolvidas e que cada um faça a sua opção construindo um caminho melhor com a consciência de que estamos todos no mesmo mas nem todos partimos do mesmo lugar e essa é a premissa valorizar e acolher todas as vontades dando-lhe lugar no debate aqui por isso firmo o meu princípio Menopausa não custa custa é ter vida para viver a Menopausa agora Cristina passo agora a Paula Cosme Pinto Cristina depois da tua intervenção te deixas a vida difícil aqui para o resto do pessoal que vai falar e desde já parabéns por tudo que tens feito e também por me teres feito em mim despertar um bocadinho para este tema da Menopausa com a conversa que tivemos precisamente no podcast de um género de conversa que vos devo dizer que em mais de 50 conversas que gravámos só com mulheres e com temas sobre a vida no feminino está no topo dos mais ouvidos e a par do pós-parto é o episódio que mais mensagens suscitam as pessoas têm dúvidas as pessoas agradecem as pessoas querem saber mais as pessoas querem saber se o livro está disponível nas livrarias se podem falar com a Cristina portanto realmente o tema é urgente e o que me leva aqui um bocadinho àquilo que será a reflexão que eu tentei fazer para vir cá eu já não sou jornalista sou a senhora de imprensa mas passo muito tempo a refletir nestas matérias no espaço público mas acima de tudo sou uma mulher de 40 anos e queria começar por dizer uma coisa que para mim tem se tornado cada vez mais real que é realmente a menopausa não é uma escolha é uma inevitabilidade se tudo correr bem porque estamos vivas todas as pessoas vão acabar por passar para todas as mulheres neste caso e começo por aqui porquê? porque me parece que enquanto sociedade continuamos a olhar para a menopausa muitas vezes ora como um gigante tabu isto é indesmentível ora como um capricho ora como um problema ora como um tema que só diz respeito às mulheres isto não é verdade isto é um tema que tem-nos a dizer respeito a todos e a todas enquanto sociedade no geral agora eu enquanto Paula mulher 40 anos depois de ter levado ali da Cristina na conversa que tivemos que tenho a sorte de falar com pessoas como a Marta como a Lisa Vicente que não está cá como a Vania Blis como a Patrícia Lemos dos mulheres que me rodeiam e que se debatem com estes temas e que me dão alguma informação fiz 40 instantes cheguei a casa e pensei bem Paula se calhar tens de começar a preparar porque pré-menopausa já tu estás mas a pré-menopausa pode vir aí mais vale o ministro de informação e decido fazer aquele processo exploratório que a larga maioria das mulheres faz que é ir ao doutor Google porque também foi isso que eu fiz quando pensei em engravidar fui ao Google pus gravidez e encontrei informação oficial fui ao Google pus-menopausa e para a minha grande surpresa site do SNS zero o que é que me aparecia? Sites ora de marcas que me querem vender produtos ora de hospitais privados que me querem vender consultas e isto para mim foi logo assim aquela sensação de espera lá que nós temos aqui um problema e por descarga de consciência o que é que eu fui fazer? bem não deixei lá ver se eu estou enganada porque quando eu queria engravidar eu lembro-me de fazer esta pesquisa exatamente ir aqui ao doutor Google e tentar sacar informação ponho gravidez e vou parar primeira coisa que me aparece esse site do SNS guia para grávidas ótimo está lá tudo explicado até a roupa que devem usar tudo ponho menstruação por curiosidade uma lista o que é como acontece o que é que acontece ao corpo os desconfortos tem dor não tem o que é que pode usar quais são os produtos quais é que são os motivos de alerta tudo volto a pôr menstruação mais uma vez clínicas privadas ou marcas que até podem ter um suposto sentido de missão lá pelo meio mas que no fundo me querem vender serviços e isto em mim deixa-me de pulgar atrás da orelha e leva-me a perguntar então será que eu quando deixar de poder parir filhos ao meu país a minha saúde sexual já não tem interesse público já não tenho resposta isto é uma pergunta que me deixa um bocadinho zangada bom e acho que quando sabemos a verdade é metade da população deste país ou está ou vai inevitavelmente passar pela menopausa não ter informação acessível é no mínimo chocante não ter informação válida sem propósitos comerciais é chocante é um vazio que nos tem de incomodar a todos e a todas porque é metade da população deste país que irá passar por este processo assim como também há a falta de resposta especializada e acima de tudo uma coisa que me parece essencial que é o planeamento atempado ou seja o que me dá a sensação é que e daquilo que eu vou vendo também dos feedbacks que me chegam cada vez que publico sobre estas matérias e as conversas que tenho com estas mulheres fantásticas é que os cuidados de saúde sobre o tema da menopausa nos centros de saúde as informações que nos chegam são sempre muito reativos ou seja espera-se que as mulheres ou cheguem aos 50 ou que chegam lá já com aqueles sintomas totalmente instalados que já não dá para ignorar quando quer dizer a resposta devia ser exato ou seja eu lembro-me que nos meus 20 anos cada vez que ia ao meu centro de saúde ali a partir dos 17 18 não 20 lá vinha a equipa do planeamento familiar e na altura até achava aquilo assim um bocado intrusivo e pensava porquê que me chateiam sempre com isto hoje claro acho ótimo e é essencial que isto aconteça mas eu vou muitas vezes ao meu centro de saúde e até agora ninguém me chamou à salinha para vamos lá planear o fim do seu ciclo reprodutivo e isto devia acontecer eu enquanto cidadã deste país devia ter acesso a esse cuidado devia ter alguém que me ajudasse que me desse informação que me desse ferramentas que me desse literacia de corpo que me preparasse para o que pode ir vir que até pode ser uma menopausa bastante tranquila porque também há e a Cristina fala sobre isto também no seu livro há menopausas que são muito tranquilas mas há outras que não são portanto nós temos de prever todos os cenários e depois há a questão dos médicos e eu aqui vamos só não é que no privado isto seja totalmente melhor mas vamos só vai ao centro de saúde e os relatos que me chegam também é muitas vezes destas prescrições que é vai tudo corrido antidepressivo porque os primeiros sintomas de perimenopausa não é preciso ser um profissional do setor para saber que são muitas vezes sintomas simplesmente que podem ser da vida a acontecer é o cansaço estamos um bocado mais deprimidas não temos vontade de sexo enfim isto bate com uma fase da vida das mulheres hoje em dia em que a maioria das mulheres na fase dos 40 ainda tem filhos pequenos já começa a ser cuidadora dos próprios pais tem a carreira no seu pico tem os avós muitas vezes relações já desgastadas portanto isto aqui é um ponto de ebulição as mulheres estão numa fase bastante diferente da sua vida portanto não se podem deparar com uma ida a um centro de saúde que seja aquilo que nós podemos chamar de uma lotaria depende do médico calhar do médico ou da médica depende da boa vontade daquela pessoa porque a maioria dos médicos de família continuam a não ter formação especializada nesta matéria e a par disto também não têm tempo para as consultas isto dará outra audição que espero que vocês façam mas a verdade é que os profissionais de saúde também têm ali o tempo muito contadinho são consultas muito rápidas enfim às vezes eu costumo comparar isto para se quase uma viária não é? Ok, vamos lá despachar e quer dizer e não se pode fazer um diagnóstico de perimenopausa se não haver tempo para sentar com aquela mulher e olhar para ela numa perspectiva de 360 a par disto o que me parece o apoio psicológico neste país em termos de saúde pública é insuficiente no geral mas quando se fala de menopausa enfim é um vazio não é aqui metido na equação a isto soma-se o problema das medicações que também daquilo que fui percebendo das que são compartilhadas há um problema recorrente também estarem escutadas mesmo aquelas que são compartilhadas partimos do princípio de que aquilo que nos pode parecer a nós que é pouco dinheiro para muitas mulheres pode não ser pouco dinheiro não é portanto nós não podemos de todo permitir que neste país o acesso a informação a cuidados médicos especializados a medicação seja uma questão de privilégio económico tem de ser um direito para todas sem exceção ainda em relação e aqui das uma ideia não é que é realmente se os centros de saúde mais uma vez na fase fértil da nossa vida por exemplo nos oferecem pílulas contraceptivas porque é que não nos oferecem as terapêuticas para a menopausa é uma questão de investimento de levar este tema a sério isto acontece para um lado provavelmente se houver interesse em investir na saúde das mulheres ao longo de toda a sua vida também haverá certamente orçamento para dar estas medicações a quem precisa delas a prevenção a fomentação da literacia de corpo o planeamento informado deveriam vir para mim parece má cabeça portanto talvez criar consultas de planeamento menopáusico não sei fica aqui uma ideia tenha acho que sim porque acima de tudo e concordo com a Cristina não pode ser nós não podemos também acho que sim devíamos ter um site público validado com informação para qualquer pessoa que faça aquilo que eu fiz ir ao Dr. Google mas também nos centros de saúde materiais panfletos que as pessoas possam ler na sua privacidade no seu tempo no seu espaço porque todas sabemos que isto ainda é um tema muito sussurrado agora informação é poder informação é capacidade de autonomia é segurança é dignidade e eu pergunto muitas vezes a quem é que serve que metade da população deste país não esteja dotada de ferramentas essenciais quanto ao que se passa nos seus corpos e nas suas vidas acho que vai sendo um bocadinho de tempo de refletirmos sobre esta questão depois concordo totalmente com o que a Cristina dizia acho que a educação não pode surgir numa fase tardia da vida isto são matérias que têm que começar cedo nas escolas quer dizer nós não podemos falar de sexualidade nas escolas e não falar de menopausa temos de falar da literacia de corpo mais uma vez numa ótica 360 e não é só para meninas é para meninos também é para meninos também não só para se dotar quem vai passar pela menopausa de informação e de ferramentas para lidar com ela mas para dotar a outra metade da população que também vai ter de lidar com ela de outra maneira se calhar de um sentido mais empático em relação àquilo que é a nossa vida nesta fase do nosso ciclo reprodutor acho que não se pode falar de menopausa sem também somarmos o peso gigante do rótulo da menopausa sim a penalização social para as mulheres que entram em menopausa é gigante o tom jocoso com que continua a ser usado para mencionarmos a menopausa em piadolas em conversas de café a forma depreciativa com que é invariavelmente narrada seja nas dinâmicas no dia a dia mas também nos veículos de comunicação em filmes nas novelas nos livros nas videoclíduos enfim há sempre ali a narrativa é muito muito depreciativa e está muito ligada ao quê? ao envelhecimento que é outro enorme tabu no nosso país e que é desproporcionalmente penalizador para o sexo feminino é o fim da mulher enquanto ser reprodutivo mas é também um género de fim da mulher enquanto ser sexual e sexualizável portanto há aqui uma série de camadas e de dimensões a que temos de estar atentos isto é uma enorme falácia que fomenta imensas vergonhas culpas baixa de autoestima sobrecarga mental porque perdemos imenso tempo a esconder muitas vezes estas coisas são escondidas dentro das próprias dinâmicas de casal dentro das dinâmicas familiares portanto o que temos é aqui um cenário eu estava a ler um destes estudos que foi recentemente publicado por uma destas marcas que tem dado que falar neste tema e que está a surfar e muitíssimo bem se eu também fosse empresária se calhar era um negócio que eu gostaria de abrir mas não é sobre o negócio que estamos aqui a falar é sobre direitos um dos resultados dizia que não são os sintomas que aliviam são as mulheres que se habituam a viver com eles portanto estamos a falar de uma gigante fatia da nossa população que se habituam a viver com dores com desconforto com sofrimento durante mais de um terço da sua vida eu não sei se concordam comigo mas para mim isto é só trágico reforço também que as mulheres portuguesas atualmente têm uma esperança média de vida que já ultrapassa os 80 anos portanto esta maior longevidade tem de ser acompanhada lá está por maior qualidade de vida e o que me parece é que há um enorme menosprezo pela qualidade de vida feminina afetando não só a nossa saúde mas o nosso potencial a nossa participação em várias dimensões da sociedade porque mulheres com culpa com vergonha com sobrecarga mental com baixa autoestima não estão tão presentes nas dimensões públicas da sociedade e afetam acima de tudo uma coisa que me parece essencial que é a nossa dignidade enquanto pessoas a somar a tantas outras esta aqui é importante reforçar isto e a Cristina dizia é mais uma forma de desigualdade vivida de forma extremamente proporcional pelas mulheres é mais uma e nós somamos um rolo de desigualdades que não tem fim não é aceitável e nem pode ser considerado aceitável portanto termino como comecei a mela pausa não é uma escolha é importante que se perceba isto é uma inevitabilidade mas em 2024 continua a ser tratada como um tabu como sempre igual que as mulheres têm a obrigação de resolver sozinhas para não serem um peso nos cofres do Estado e isto não faz sentido Obrigada Paula Só em jeito de nota de rodapé por causa do rótulo gigante da menopausa eu quando fiz a publicação nas minhas redes sociais no Instagram e no Facebook desta audição recebi muitas mensagens privadas de homens muito interessantes tipo então mas tu agora também já estás nisso agora também tu enfim como se fosse uma escolha não vou falar disso mas depois eu posso fazer uma lista passas do estás com o Benfica para estás com a menopausa agora também já estás com isso agora também já estás com isso ou seja para falar do menopausa tem que se estar em menopausa ou tem que já ter tido a menopausa é de alguma consideração mas enfim não é relevante só para depois eu posso vos fazer chegar essas mensagens lindas agora temos a Gabriela Moito isto já fala ah assim já se fala ok então muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes desde logo felicitar o Bloco de Esquerda por esta organização felicitar a Cristina por tudo aquilo que tem feito eu se calhar talvez já tenha passado a menopausa só dá a nota que também está cá a Presidente da Comissão de Saúde por acaso não é só porque falou Bloco de Esquerda mas nós estamos unidos isso não tem partidos aqui é só para dizer isso desculpa Marisa desculpa mas eu ia eu ia falar ok ok eu como foi a Marisa que me contactou portanto em nome do Bloco falei do Bloco sim se há uma edição organizada pelo Bloco de Esquerda estamos cá muito bem já passaram está aqui é verdade a Deputada Ana Abelhoza que é Presidente da Comissão de Saúde e que eu hoje estou a usurpar o lugar dela normalmente nesta sala que é aquela que se costuma sentar eu sinto-me mais para aí onde vocês estão mas então é ainda mais gratificante é ainda mais gratificante saber porque é largado há uma memória histórica que não se pode perder eu estou ao mesmo tempo extremamente feliz por aquilo que aqui se está a passar e ao mesmo tempo com uma enorme tristeza porque parece que estamos no final dos anos 80 eu ouvi este discurso todo no final dos anos 80 fiz parte de três associações portuguesas que trabalharam estes temas a Associação para o Planeamento da Família onde este tema era falado embora obviamente como o tema era Planeamento Familiar e o Planeamento Familiar era definido numa primeira fase como a necessidade de perceber como é que se queria organizar a família onde se integrava a possibilidade de não ter filhos portanto apesar de tudo esse conceito que depois foi alargado para saúde sexual e reprodutiva e caiu em termos históricos traz-nos esta outra abertura agora de facto eu isto sinto quando falamos de menopausa quando falamos de educação sexual os tempos é muito bom saber que os tempos mudaram é muito bom saber que estamos aqui é muito triste saber que estamos a dizer as mesmas coisas eu pensei se o doutor Albinaroso e vou fazer homenagem a dois homens que foram dois homens eu sou antiga mas não tanto que nos anos 80 se debateram fortemente por estes temas e o doutor Albinaroso que trouxe a esta casa o Planeamento Familiar por isso ele ser conhecido pelo pai do Planeamento Familiar foi de norte a sul do país sem nenhum a custos próprios e provavelmente se há aqui médicos sabem disto dar formação aos médicos e aos enfermeiros médicos e enfermeiros dos centros de saúde a custo próprio sobre todos estes temas e já nesta época provavelmente antes não é? até porque a Associação para o Planeamento da Família fundou-se nos anos 60 e ele foi um dos fundadores falar sobre isto o professor Nuno Grande era alguém que sistematicamente falava neste tema portanto infelizmente infelizmente isto não é novo daí a minha tristeza por outro lado obviamente a minha imensa alegria finalmente finalmente isto deixa de estar como dizia a Cristina só dentro da área da saúde com exatamente as mesmas questões que eram postas à época e quando eu digo a época estamos em 88 89 e as questões eram exatamente estas que cursos em que cursos de saúde se fala de sexualidade e obviamente a menopausa faz parte da sexualidade portanto não se fala da sexualidade porque fala-se quando se fala de alguma coisa fala-se de reprodução e eu até proporia que não falemos mais de fim de vida de fase de vida reprodutiva nós estamos a falar da fase da vida das pessoas e das pessoas que têm esta estrutura têm outro e têm esta produção hormonal não é a fase reprodutiva porque é uma fase em que a vida reprodutiva acaba mas para que estamos sempre a falar da reprodução e isto é uma questão social é uma questão de mulher é reprodução como as palavras contam eu diria que não falemos assim porque estamos apesar de querer perspectivar a fazer manutenção com o uso das mesmas palavras eu sou daquelas pessoas que acredita que as palavras importam e portanto acharia bom que é preciso termos cuidado com isto depois desta homenagem eu não queria deixar de a fazer e enfim das pessoas e neste caso haveria muitas outras mulheres que eu podia nomear aqui a enfermeira e as pessoas do Porto conheceram provavelmente a enfermeira Roland a enfermeira Manita a enfermeira Leontina Monteiro Cabral que foram mulheres a enfermeira Roland e a enfermeira Manita fizeram parte da FNOAP isto ainda no final dos anos 70 duas mulheres que iam com os filhos para a FNOAP ou deixavam os filhos que era uma coisa horrorosa enfermeiras que deixavam os filhos coitadas das crianças ainda ontem tive o privilégio de estar a falar com as filhas das duas enfermeiras que estão ótimas não ficaram mal da cabeça por terem sido abandonadas pelas mães que foram tratar destas coisas das mulheres e portanto já naquela altura falavam das coisas das mulheres portanto é com enorme agora a outra fase agrado que finalmente também em esta casa é trazido este tema e que finalmente na arena pública e em todas claro que a internet com tudo aquilo que traz de mal trouxe esta coisa extraordinária e esta possibilidade de usarmos a tecnologia para aquilo que ela deve ser que é uma um instrumento para aumentar as possibilidades de ser humano e não para ficarmos todos assustados porque eles vão tomar conta de nós não, nós ainda somos o ser que toma conta daquilo e somos os piores o único medo não é das máquinas é do ser humano por isso é que a psicologia também ainda faz sentido porque é preciso continuar a estudar o ser humano que somos nós que nos fazemos mal uns aos outros bom, posto isto e não queria deixar de o fazer eu diria que depois dos dois discursos não há mais nada a dizer está tudo dito portanto isto agora é só mais do mesmo como é que eu pensei organizar esta fala aqui talvez a palavra saúde sexual e reprodutiva que veio substituir a ideia de plenamento familiar também não nos chega saúde ponto saúde das pessoas mas claro que nós temos que falar da saúde da mulher e das pessoas neste caso específico que tem questões ligadas a este que tem questões ligadas a estas que tem este tipo de hormonas e este funcionamento hormonal todas as pessoas que têm este funcionamento hormonal também claro que questões biológicas um dos grandes temas falaram já desenvolveram portanto só dizer que as questões naturais do envelhecimento também resultante da alteração hormonal a par de tantas outras cá está a alteração hormonal disto temos que falar todos os corpos têm alterações hormonais a forma como cada ser humano se adapta às alterações hormonais é diferente as alterações hormonais destas pessoas que têm este ciclo ovárico é particular e portanto temos que ter em atenção estas transformações e agora a parte psicológica toda a adaptação psicológica e social e cultural a estas transformações e provavelmente é aqui que está o bónus da questão das questões sociais e culturais porque as fisiológicas nós podemos infelizmente a medicina vai encontrando o que vai encontrando não sei não sei se serão as mais graves se não são estas outras tal como a Cristina também falou da forma como isto é observado corpos que reagem de forma diferente às múltiplas alterações e aqui temos a quantidade de pessoas com ciclo ovárico com enormes diferenças porque eu diria que também é preciso ter algum cuidado neste susto da menopausa e dizer que cuidado agora as mulheres têm a menopausa portanto vamos ter todos que ter atenção a isto isto pode ter um efeito completamente contraproducente as mulheres já são horríveis já são sujas porcas mal cheirosas e são sempre porque enquanto têm sangue enquanto têm sangue elas são sujas porcas e mal cheirosas porque têm sangue mas enfim é preciso reproduzir e lá estão elas ali para dar o outro e ao litro bom depois para-lhes o sangue e ficam mal cheirosas porque soam muito até lhe cai-lhes e ficam feias ou seja é tudo mal portanto estamos sempre tramados com as hormonas as hormonas fazem sempre mal fazem mal porque provocam o mal de uma determinada e depois continuam a fazer mal porque já são em menor grau portanto não há saída estamos sempre mal ora eu diria que é a montante disto tudo e obviamente que nós não podemos trabalhar a montante disto tudo trabalhamos a saúde da mulher em geral e é esta visão de quem é a mulher na sociedade que nós temos que trabalhar mais do que ser condição do desenvolvimento hormonal das mulheres é a condição daquelas ou naquelas pessoas e isto é importante claro que são estas pessoas que têm ciclo hormonal portanto não estamos todas tramadas porque somos mulheres e portanto agora temos esta 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 drama e muitas de nós vão reagindo de formas com todas as adversidades que o corpo traz melhores ou piores e agora sim as questões culturais não são adversas a esta forma como cada mulher vai lidando e a Cristina e a Paula também já trouxeram estas questões a vergonha por sentir os sintomas a exclusão isto são questões culturais o preconceito que existe em relação à mulher a mulher a mulher ainda é um mal menor a mulher ainda é um mal menor se a mulher não tivesse outro se calhar para que ela servia ainda por cima com estas emoções ainda por cima nós agora a falarmos disto e destas coisas todas portanto isto está mesmo mal e vai para pior porque estão todas como a Marisa ouviu o tema o contínuo do sangue presa por ter e não ter e esta grande questão o sangue é uma amassada elas têm aquelas coisas todos os meses enfim já se sabe e quando dizem coisas mal estão menstruadas se não estão vão estar se não vão estar se tiveram portanto é desculpa para tudo e este é um drama e é um drama que se vai acentuar na menopausa nós não podemos começar a falar do juzante temos que começar a falar do montante e esta forma como sempre se foi reagindo a este corpo que tem todas estas variações também tem que ser transformada e é aqui que temos que transformar claro que isso se calhar não é útil porque em termos de legislação temos que ser mais focados mas como estamos aqui nesta discussão e quem vai trabalhar nestes temas eu diria que é importante trazer tudo isto porque se não em vez de fazermos melhor estamos a fazer pior na forma como falamos sobre isto e eu tenho um certo receio da forma assustadora eu julgo que como a Cristina tinha trazido Inglaterra lidou com isto muito bem muito bem eu tive ontem até uma informação muito interessante nos nas casas de banho do Manchester City no momento em que o Manchester assumiu por regulação governamental que todas as empresas que têm mais de 25 pessoas têm que ter normativa em relação à proteção das mulheres em fase de menopausa integrado no mesmo artigo que nós temos 13º portanto era acrescentar no artigo 13º a menopausa também e regulamentar que as empresas todas que têm mais de 25 pessoas têm que ter um policy como é que se diz ajudem-me na tradução não é que eu não falo nada de inglês até parece até parece que o domínio é o inglês não é? fugiu-me agora é políticas políticas específicas linhas gerais orientações obrigada depois falamos desta coisa assim em inglês e faltam as palavras em português é políticas mesmo não é? é a implementação portanto estas empresas têm que ter um gabinete que trate destes temas onde as mulheres que se sentem excluídas de qualquer forma por estarem nesta fase porque têm calor porque precisam de abrir as janelas e não deveriam porque precisam de ir mais vezes à casa de banho porque precisam de mais pausas se se sentirem de alguma maneira agredidas por este motivo têm um gabinete a que podem recorrer e como isto está na lei imediatamente isto é processado além disso depois há apoio de saúde também em relação a cada um destes temas bom, mas ia dizer no Manchester City na casa de banho no momento em que e reparem e porquê que eu fui buscar o Manchester City porque é um lugar de homens fundamentalmente não será mas é o futebol e são os jogadores mas obviamente que existem muitas mulheres ali a trabalhar isto apareceu imediatamente e há uma nota com o número de telefone e o número das pessoas a quem se pode ligar imediatamente quando isto acontece e este tipo de política está a ser utilizado pelos vistos em muitos lugares no Reino Unido portanto esta coisa de que a menopausa é doença porque a menopausa acaba com a mulher a mulher serve para reproduzir acabou a reprodução portanto ela está lenta já não serve para nada acabou é a morte aliás na maior parte dos textos e as pessoas que estão aqui dessa época lembram-se disto menopausa aparecia assim nos textos é o ocaso eu até acho que conheci a palavra a partir desses textos o ocaso da sexualidade e da vida da mulher sim ocaso enfim claro obrigada mas se forem ler todos os textos produzidos nos anos 70 ou 80 é esta a palavra que lá está portanto qualquer pessoa que olha para ali diz é o ocaso da vida como é que não deprime ou seja não precisa ter menopausa basta deprimir como se deprimia com a masturbação no século XIX porque as pessoas que se masturbavam ficavam doentes portanto a pessoa que se masturbavam ficava doente ora aqui se é o ocaso e se a minha vida vai parar eu começo a sentir aquelas coisas isto está anunciado e portanto a literacia e a informação e obrigada por toda a informação que têm estado já a divulgar também já falaram eu diria que é preciso uma atenção muito grande a esta onda do anti-aging porque isto aumenta toda a discriminação em relação à menopausa ou seja a menopausa obviamente são transformações quando eu falava no início das questões biológicas é evidente que a transformação ligada àquilo que vai acontecer na vida a palavra é o caminho o caminho da vida há transformações e portanto querermos constantemente mas o ser humano quer controlar a morte e portanto estas transformações são cada uma delas é a anunciação da morte já morreu esta pele e portanto atrasa-se a morte mas isto é muito grave porque como disseram as plataformas e aquilo que se encontra na internet de apoio à menopausa são os aproveitamentos do capitalismo em cheio e são extraordinariamente as não sei quantas plataformas que aparecem já neste momento e não sei se estamos já espero que sim a tempo de travar mas é preciso parar isto é preciso ajudar as mulheres a terem agência porque só assim é que nós vamos conseguir parar é evidente que nas empresas podermos ser já estou a demorar muito tempo bom só então a seguir as questões pessoais naturalmente o percurso a personalidade a forma como se viveu a vida o tipo de personalidade o querer corresponder agora os miúdos dizem pleaser ser uma pessoa pleaser e querer corresponder nós vemos as adolescentes querer corresponder às bloggers querer corresponder àquilo que é estar bem a mim arrepia-me quando as mulheres elas próprias arrepia-me com completo entendimento elas próprias dizem mas como é que eu posso ir assim com estas rugas para o trabalho isto é querer corresponder porque nós podemos ir para o trabalho como quisermos e claro as pessoas podem dizer não devias ter rugas olha se calhar não dávamos jeito e não não poder e portanto esta coisa que nós vemos também na maior parte dos estudos tem a ver com a menopausa as mulheres o esforço que as mulheres têm que fazer para acordar mais cedo para se maquilharem para poderem ir para o trabalho como é conveniente é preciso ajudá-las a dizer não e é preciso ajudar a dizer muito bem ainda que a cultura espere tudo isto nós até que ponto é que nós temos corresponder e como nós sabemos uma das grandes dificuldades das mulheres é dizer não muito muito grande a muitos muitos níveis é dizer não e fazer não porque só dizer não também vimos que não chega portanto é preciso dizer não e ir embora é preciso dizer não e sair porque se se diz não e fica no mesmo sítio a coisa é muito complicada por causa da dupla moral que nós temos e de que todos aprendemos que as mulheres dizem não quando querem dizer que sim aliás então na nossa cultura isto é extraordinário mais um jeitinho ela vai dizer que sim quer um café não mas tome mas veja mas olha só um bocadinho mas experimente isto faz parte da cultura portanto é grave e agora as questões sociais que eu acho que nos tocam a todos e particularmente nesta casa evidentemente que as questões da menopausa reforçam a desigualdade é pior em piores condições de trabalho é pior em condições de estilo de vida esta coisa de nós dizermos tão bonito a alimentação cuidada o exercício físico a higiene de sono o mindfulness desculpem estamos a falar para que mulheres do nosso país que vão poder fazer isto uma alimentação cuidada nós ainda estamos a falar de alimentação quanto mais cuidada portanto é muito grave ou diria de outra maneira é importante perceber o quanto este tema marca ainda mais a desigualdade piores em condições de literacia de saúde de formação de informação do nível educacional quase todos os estudos dizem que as mulheres com mais informação se têm uma menopausa mais suave porque sabem lidar isto são dados que aparecem já em muita bibliografia eu falava-se exatamente nisso que está ao nível das terapêuticas existentes é verdade pior nos apoios à saúde as mulheres já têm um acesso diferente à saúde e portanto a diferença dos discursos para com diferentes etnias e diferentes classes a Cristina ouviu isso das médicas esta coisa deixa lá então mas agora o que é que quer já está nesta idade porque isto é uma questão algumas ginecologistas e médicas de família ainda falam de possibilidades a algumas mulheres porque mulheres de níveis sociocultural mais baixos nem se gasta dois minutos com isto portanto isto é também muito grave esta forma como as desigualdades são aqui marcadas bom e o medo o medo o medo o medo o medo da ação também já falaram do medo e é sempre o medo de não poder corresponder o medo de quem eu sou a própria ideia de feminino eu cada vez que me lembro que no Guilhante de Identidade não dizia de que sexo era ou por outra o sexo e disse tinha dois dois quadradinhos e era feminino e masculino desde quando é que o sexo é feminino ou masculino o que é que isto quer dizer mas nós temos isto na nossa linguagem ela está incorporada eu própria se calhar em algumas falas esqueço-me disto e digo mas isso é porque ou seja mulher é equiparada a feminino e é esta ideia de feminino e a de masculino que também enquanto nós não deitarmos isto abaixo e criarmos uma linguagem adequada também será difícil de transformar muito obrigada e obrigada pelo trabalho que imagino que vocês fazem e passamos ainda agora a Mara Pieri Obrigada Bom boa tarde e eu também apresento os meus cumprimentos e o meu apreço para esta iniciativa parece-me este um começo de uma reflexão fundamental e realmente falar depois da 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 das nossas outras convidadas é pronto é é uma sorte é uma honra também eu sou investigadora sou socióloga no centro de estudos sociais da Universidade de Coimbra sou doutorada em direitos humanos isto significa e trabalho sobre a saúde das pessoas LGBT isto significa que o meu contributo hoje vai mais na linha de evidenciar o que é que a menopausa tem a ver com as pessoas LGBTQIA+, lésbicas, gays bisex, trans queer e mais e como é que podemos pensar medidas que sejam inclusivas neste sentido então para começar alguns factos em primeiro lugar uma evidência que já foi aqui apresentada mas que precisa no meu entendimento de ser falada repetida reforçada muitas vezes a menopausa também afeta as pessoas LGBTQIA+, em particular mulheres lésbicas mulheres bissexuais homens trans homens trans portanto não é uma questão só de mulheres pessoas não binárias pessoas intersexo e mulheres trans exatamente portanto a maior parte dos recursos disponíveis sobre a menopausa referem-se a um mundo exclusivamente binário dividido entre homens e mulheres aquela ideia do feminino do masculino e na narrativa geral para usar uma palavra que a Marisa disse não gostar muito mas trata-se realmente de uma narrativa a menopausa é uma questão feminina isso não significa que estes recursos de todo não tenham informação relevante também para as pessoas LGBTQIA+, mas significa que claramente a diversidade sexual e de género raramente é representada raramente encontra um espaço nas narrativas sobre a menopausa portanto a menopausa é sim uma questão que afeta as mulheres mas nesta definição de mulheres temos que pensar quem é que está incluída e quem é que está excluída neste sentido ui isto foi neste sentido assim como se passou a utilizar a palavra a expressão pessoas que menstruam isto deu grande debate seria importante falar de pessoas que experienciam a menopausa pessoas que estão em processo de menopausa ou mais simplesmente pessoas em menopausa isto é uma mudança de linguagem que não significa um apagamento da experiência das mulheres como algumas pessoas insistem em classificar mas sim um percurso no sentido de maior inclusão segundo facto os estudos sobre envelhecimento das pessoas LGBTQ são ainda escassos e é uma área de conhecimento que está em expansão sobretudo nestes anos nesses últimos anos portanto não temos ainda uma base de dados assim muito sólida que nos possa oferecer certezas sobre se há diferenças entre as diferentes formas mas pelo menos biológicas de viver a menopausa para as pessoas LGBT a mais mas do ponto de vista biológico o conjunto de sintomas de incapacidades de dificuldades que afetam as pessoas em menopausa em diferentes escalas parece ser o mesmo também na população LGBTQ a mais o que faz uma diferença radical é a experiência social sobretudo no contexto dos cuidados médicos cuidados médicos as pessoas LGBTQ e mais tendem a aceder com menor frequência aos serviços de saúde sobretudo para acompanhar aquelas que são consideradas questões menos urgentes tipicamente o dentista este é tipicamente o exemplo que sempre se dá ou aquelas questões que são percebidas como menos importantes por exemplo há vários estudos sim que demonstram como as mulheres lésbicas participam menos dos rastreios isto tem consequências enormes em termos de saúde pública obviamente as razões desta menor adesão são várias mas claro que o receio da discriminação é uma das razões principais às vezes é apenas um estresse preventivo um medo de poder subir discriminação mas é um estresse preventivo suficiente para inibir a participação numa consulta num rastreio mas também é a ideia de que de facto os serviços de saúde não são inclusivos a perceção de que os profissionais de saúde não estão preparados não vão estar preparados para lidar com as minhas especificidades tudo isto são experiências que há vários estudos que demonstram que são suficientes razões para não tratar das questões muito urgentes depois no geral as pessoas LGBTQIA são mais expostas ao risco de desenvolver doenças crónicas problemas de saúde sobretudo após os 50 anos e portanto também durante o período da menopausa considerado assim cientificamente normal faço muitas aspas mas para muitas destas pessoas aceder aos cuidados de saúde durante a menopausa significa gerir múltiplos níveis de estresse emocional e fazer muitas escolhas sobre que partes da sua própria vida podem ou devem partilhar e a isto junta-se obviamente a dificuldade de falar de um assunto a menopausa que ainda levanta vergonha estigma tudo quando não desvalorização como as minhas colegas bem salientaram portanto neste quadro é fácil perceber que será muito complicado que uma mulher lésbica ou um homem trans se sintam encorajadas a pedir aconselhamento ou acompanhamento se estiverem a sofrer algum tipo de sintomas relacionados com a menopausa ainda para as pessoas trans e não binárias em particular há também uma barreira que é constituída pela linguagem binária esta ideia esta abordagem utilizada tanto por profissionais de saúde como nos recursos informativos que é uma linguagem que pode causar alienação disforia sofrimento e que portanto tem um impacto também no bem-estar e na saúde mental e um elemento também importante a considerar é que a existência de várias camadas de preconceitos que são mobilizados quando falamos de menopausa e pessoas LGBTQIA+. Portanto há homotransfobia o sexismo há o idadismo o estigma específico relativo à menopausa mas também depois há outras ideias preconceituosas que não são baseadas em factos mas que ainda parecem estar muito presentes por exemplo que é a ideia de que as mulheres lésbicas passam uma menopausa mais fácil porque não vivem violência doméstica isto é verdade ainda ainda é um preconceito ou seja é verdade que é um preconceito não é verdade que é o que o que as mulheres lésbicas são menos expostas são menos expostas a doenças sexualmente transmissíveis e por isso vivem uma menopausa mais descomplicada isto também é um mito que importa desmontar finalmente é importante também lembrar que identificar-se como LGBTQIA e estar em menopausa é só um ponto de partida porque se para além disso a pessoa tem também VH tem deficiência é neurodivergente é uma pessoa racializada é uma pessoa migrante ou sem documentos a menopausa realmente pode ser um gatilho para exacerbar sofrimento acrescido para aumentar ainda mais o risco de sofrimento mental de sofrimento físico a vulnerabilidade a todos os níveis o econômico o social o relacional portanto neste quadro que reconheço não é não ser um quadro particularmente positivo o que é que podemos fazer parece-me evidente que qualquer medida sobre a menopausa deverá considerar três pontos fundamentais a inclusão a formação e a interseccionalidade a inclusão é incluir as pessoas LGBTQIA+, em tudo o que afeta medidas práticas indicações relativas à menopausa esta é uma mudança de paradigma que implica que se saia da narrativa lá está da menopausa como questão feminina e se passe a uma linguagem e portanto a uma construção de um mundo diferente sobre pessoas que vivem a menopausa pessoas em menopausa isto é uma mudança de paradigma em segundo lugar a formação fortalecer práticas para tornar os cuidados de saúde realmente inclusivos e acessíveis e portanto investir na formação a profissionais de saúde que já não recebem muita formação sobre questões LGBTQIA+, não recebem muita formação sobre questões relacionadas à menopausa imaginemos agora qual é o nível de formação sobre questões sobre menopausa na população LGBTQIA+, investir na comunicação inclusiva nos cuidados de saúde portanto nomear as diversidades reconhecer nos folhetos nos cartazes nos sites em todos os recursos que há uma diversidade de experiências dentro da menopausa evitar a linguagem binária evitar a linguagem centrada nessa visão heteronormativa da sexualidade por exemplo há imensos recursos que têm uma obsessão com o sexo penetrativo e isto claramente não é a única realidade que existe portanto abrir o espaço à informação há múltiplas maneiras de viver a própria sexualidade e o próprio corpo e finalmente ações direcionadas para populações específicas de modo a incentivar as pessoas LGBTQIA+, a participar nos rastreios a falar da própria experiência de menopausa a colaborar na construção de práticas inclusivas sobretudo numa lógica de ouvir quais são estas experiências e aprender juntos e o terceiro ponto é a interseccionalidade como disse antes se identificar-se como a LGBTQIA+, e estar em menopausa é só um pedacinho da nossa identidade que é múltipla e portanto se nós temos a consciência de que a menopausa pode de facto amplificar todo um conjunto de vivências de trauma de opressão de exclusão que as pessoas LGBTQIA+, experienciam ao longo da vida temos também uma outra visão mais interseccional sobretudo na construção de redes de suporte que intervenham na saúde mental na saúde física durante a menopausa portanto inclusão formação interseccionalidade eu acho que estes são os três pontos de partida para iniciar esta conversa que no meu entendimento deve ser uma conversa que realmente reflete a diversidade a riqueza que em que vivemos neste designio também reconheço que o papel da academia é particularmente importante a Cristina referia antes que ainda faltam estudos há estudos mas não tantos como queríamos e portanto o papel da academia é importante neste sentido temos uma responsabilidade acrescida eu quero sublinhar que estou muito feliz de estar aqui enquanto também académica e que estou disponível para continuar este processo de discussão que hoje realmente conhece um novo passo muito importante e obrigada pela vossa atenção obrigada a Marta a Mara e agora passamos a Marta isto não tem nenhuma ordem específica quer dizer estou a seguir a ordem que está no programa eu estava enquanto estava a ouvir estava a pensar esta ordem se calhar não faz sentido nenhum mas já comecei agora acabamos carregar pois claro muito boa tarde a todas e a todos agradecer de facto o convite para estar aqui é um prazer vindo a um outro evento também que tinha a ver com outras áreas da psicologia agora estou aqui e não me preparei porque sabia que mais ou menos iam seguir a ordem daquilo que estava no programa e não sabia o que é que as minhas queríssimas colegas iam falar imaginei não é portanto achei que não poderia preparar porque quando chegasse a mim provavelmente tudo já teria sido dito e é um facto muita coisa foi dita e então estava aqui a ouvir-vos e estava a pensar que queria falar-vos sobre dois pontos de vista um o pessoal uma mulher com leca não é com 55 anos em plena menopausa e queria-vos falar porquê porque a minha menopausa surge derivada de um cancro da mama nós não falámos ainda daqui das questões do cancro das questões oncológicas mas efetivamente até fiquei ansiosa a falar sobre isto mas efetivamente a menopausa induzida de uma forma abrupta é ainda um outro aspecto muito complicado das questões da menopausa que é muito violente no sentido em que enfim no meu caso que tomo uma medicação terrível que é o tamoxifene lembro de ter feito um estudo na faculdade aqui há 20 e tal anos ou 30 ou não sei o que em que falava-se destes medicamentos e o impacto que eles iam ter e eu pensava assim daquela forma muito ligeira oxalá nunca tomo isto pronto em 2022 passei a tomar tamoxifene na sequência de um cancro da mama um segundo infelizmente num segundo um primeiro que tinha corrido aparentemente bem pois isto não porque ele repetiu-se portanto não foi assim tão bem e efetivamente tive que fazer radioterapia e estou a fazer medicação oral portanto quimioterapia oral e porquê que eu estou a partilhar uma coisa que é extremamente íntima e que não é assim tão pública quanto isso é porque efetivamente existem muitas mulheres como eu em todas as idades porque o cancro aparece em muitas idades não é só nesta faixa típica da menopausa portanto o que queria muitas menopausas enfim precoces não foi o meu caso porque sei lá 53 estava mais ou menos não havia já assim alguns indícios mas enfim a coisa aconteceu e de repente abruptamente de facto fiquei sem períodos abruptamente começaram a dar-me estes slicks de calor que podem ter graça podem ser divertidos eu já tentei escrever sobre o facto de serem tão divertidos de ter estes slicks de calor que podemos fritar ovos no corpo mas efetivamente isto não é verdade não é? e os calores durante a noite acordam-nos não é? os calores durante o dia incomodam-nos o lequezinho quando vamos começar a falar e no outro dia estava a gravar qualquer coisa e deu-me um calor e portanto de facto enfim não tenho todos os sintomas da menopausa acho que o que mais me afeta é efetivamente este e na maior parte das mulheres é um dos sintomas que incomoda muitas mulheres e que às vezes levam a procurar ajuda não é? a questão dos afrontamentos mas efetivamente temos que também quando falamos de menopausa falar de todas as questões relacionadas com os cancros da mana acima de tudo desta indução da menopausa através da medicação da cirurgia e qual o impacto que tem para este grupo de pessoas porquê? porque no fundo quando se está ali na consulta está-se a tratar de uma doença que é mortal não sabes safas não sabes se isto é daqueles cancros horríveis é um cancro mais simpático eu acho sempre que os meus são simpáticos até de vez e efetivamente não se fala de outras coisas um bocadinho à imagem do médico de família eu vou lá tratar das minhas dores vou lá falar das minhas gripes vou falar sobre questões da sexualidade sempre foi esta a guerra a pessoa que vai lá à consulta vai falar sobre um tema que é privado depois de falar sobre uma série de coisas aqui mal comparado é efetivamente um momento em que as pessoas estão a lidar com uma situação que não sabem se vão sobreviver e portanto menopausa sexualidade sei lá tudo o que se possa estar associado a este momento é secundário é secundário mas não devia ser porque as pessoas têm que estão de facto a ser confrontadas com determinado tratamento sabem às vezes não sabem o que é que vai acontecer não sabem exatamente todos os sintomas se é da menopausa se é do tamoxifén as pessoas não sabem mas vão vivendo esta experiência lutar contra este estigma também que é um cancro de mama por exemplo mas não é o único e a ter que lidar a entrar nesta fase da vida que de facto é uma fase que nos traz uma série de transformações acrescentar a isto a situação em que a pessoa a pessoa que está na menopausa se encontra a nível individual a nível económico a nível familiar a nível relacional a nível todos os níveis da sua vida porque nós sabemos que a maior parte de se calhar de situações mais graves relacionadas eventualmente com sintomas mais graves de qualquer doença acho que eu posso dizer assim é quando as pessoas de facto estão extremamente isoladas e nós temos muitas pessoas isoladas e sós pessoas que de facto já estavam muito tristes por razões de natureza da sua vida pelas suas perdas enfim por muitas variações que a vida traz entrar numa situação em que ainda tem uma doença com este estigma e com este peso e com esta possibilidade de morte e ao mesmo tempo ter que lidar com toda a sintomatologia que não se sabe às vezes se é do tratamento se é de facto de ter entrado na menopausa é uma coisa que me aflige eu a partir do momento em que tive esta situação acabei por ser convidada pelo São Paulo e Mom porque foi onde eu fiz todas as intervenções para começar a falar sobre sexualidade porque havia os médicos não sabiam bem o que fazer porque não era o tema não era importante as intimidades as relações íntimas não eram eram secundárias estamos a resolver aqui este problema que é médico e eu várias vezes nas conversas não, isto não é uma coisa médica é uma coisa sistémica a gente tem que olhar de facto de uma forma global para aquela pessoa para as pessoas que estão à sua volta porque isto interfere não só na vida de quem está a passar pela situação da menopausa e aqui associada também às questões oncológicas mas de toda se tiver família da família dos filhos dos pais dos amigos interfere de uma forma profunda e portanto nós nos vários espaços que damos apoio temos que ter uma visão muito sistémica daquilo que são todas as questões que estão envolvidas neste caso na menopausa associada a outras doenças mas podemos fazer de uma forma transversal todas as doenças portanto há muitas vezes a preocupação relativamente àquilo que aquela pessoa está a passar mas nós sabemos que se efetivamente houver um acompanhamento não só daquela mas o parceiro parceira da família do pai da mãe que há um suporte familiar e social muito mais interessante para que aquela pessoa viva de uma forma muito mais equilibrada e consiga enfim de facto olhar para o momento e para o futuro de uma forma muito mais risonha e eu vejo que as coisas estão todas mas não só no tema da menor pausa da sexualidade também ainda há pouco falava com uma colega da psicologia que está na Júlia de Matos e ela dizia eu marco agora uma consulta de terapia de casal hoje a segunda é daqui a seis meses ou mais e portanto como é que se consegue acompanhar um casal em que um dos elementos está na menor pausa e que supostamente uma parte é muito nós temos que também dar muita informação e eu acho que há uma parte muito rica que é informação útil uma informação científica clara inequívoca fazemos esta relação com as pessoas e percebemos que empatizar exatamente com aquela pessoa mas dando muita informação acho que quanto mais informação já foi aqui dito mais nós somos capazes de olhar para o todo de uma forma mais leve e encontrar soluções mas enfim de qualquer maneira esta hoje esta conversa com a Cristina que Pablo foi interessante então mas como é que é então mas como é que tu segues não é eu faço privada daqui a seis meses eu vi a segunda consulta do casal mas como é que eu consigo fazer uma estratégia para aquele com aquele casal se as coisas não há essa prioridade mas não tenho só se fizer nas horas depois de sair do hospital não é e portanto temos aqui voltamos as pessoas que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde sem qualquer resposta naquilo que é intervenções por exemplo relacionadas com a conjugalidade com a terapia sexual de casal e que seriam muito importantes porque efetivamente ajuda é uma é uma mais-valia profunda dar o suporte à pessoa que está a passar a transitar naquela fase da menopausa mas também todo o suporte familiar se a pessoa tiver família obviamente se não tiver mas a possibilidade de poder fazer também uma terapia individual porque é fundamental porque se nós conseguimos ter um espaço de discussão de conversa de ter alguém que nos compreende que nos ajuda a ver as coisas de uma forma muito mais ampla é muito efetivamente nós conseguimos estar numa posição muito mais agradável temos muito mais qualidade de vida e é importante efetivamente olhar para estas questões da menopausa de facto numa paleta de cores muito ampla não é? não só dos profissionais mas das diversidades da forma como as pessoas estão as pessoas que têm mais capacidade financeira safam-se de alguma forma mais sendo que às vezes nem por isso não é? nós tivemos num mesmo encontro de uma marca em que uma das pessoas convidadas que falava sobre a sua própria menopausa e eu estava completamente às aranhas eu achei que estava a enlouquecer porque eu não conseguia ler os meus cartões eu não conseguia irritabilidade portanto uma série de sintomatologia e ela só dizia ninguém me avisou que isto ia ser assim e estamos a falar de uma pessoa que está numa posição que supostamente tinha acesso a todo este género de informação não é? e portanto se uma pessoa com capacidade financeira com acesso a tanta informação porque a vida dela é entrevistar pessoas e portanto com certeza já entrevistou milhões de situações relacionadas por exemplo com a menopausa como é que ela própria vive toda a experiência da menopausa como sofrimento atroz que levou imenso tempo e portanto se nós pegamos naquela figura pública e ela faz esta comunicação como é que somos todas as outras e como é que são todas as outras pessoas nos seus meios com as suas dificuldades com o cabaço do supermercado que entretanto já aumentou com uma série de coisas rendas que estão insuportáveis como é que há espaço para viver a menopausa é tipo deixa lá isso não é? e portanto daquilo que tem sido a minha experiência pessoal é um assunto só quis partilhar acima de tudo para trazer os temas oncológicos aqui para a nossa conversa mas dizer que efetivamente é extremamente importante este acompanhamento de casal de familiar e desde então até muitas vezes as nossas lutas acabam por acontecer umas motivadas por experiências pessoais outras por por causas que nós acreditamos mas neste caso de repente eu começo a ter mulheres que estão a fazer tratamentos oncológicos os casais que se apresentam terapias esta ideia do sexo falavas há pouco sexo-penetração continua a haver na cabeça das pessoas esta ideia que sexo é penetração mas estamos a onda ainda continuamos é uma ideia muito enraizada muito religiosa tinha a ver com a procuração e quando se fala de sexo continua a falar-se desta temática como se fosse única enfim como se o sexo fosse só isso dizer também que muitas vezes na menopausa é preciso educação sexual nomeadamente muitas situações em que as pessoas pensam bem eu já não vou engravidar livrei-me disso já não sou também aqueles métodos de higiene mas depois não usam preservativos por exemplo porque têm relações há muitos divórcios há muitas novas relações a partir de certa e de repente o preservativo não faz parte da história daquela pessoa e portanto começam a subir também as doenças a seguir a menopausa essencialmente em mulheres e portanto é preciso também voltar a fazer educação sexual porque educação sexual é uma coisa ao longo da vida não pode ser nas escolas há pouco falava-se nas escolas e nas escolas são tantos os temas a menopausa está muito distante para os miúdos que estão na escola os professores já têm tanta dificuldade em abordar as temáticas da sexualidade falam das doenças efetivamente falam dos preservativos não falam de prazer sexual que é uma coisa fundamental de ensinar as pessoas ao respeito nas relações íntimas isso não é abordado como deveria porque as pessoas que dão essas cadeiras há umas que são ótimas e têm uma formação para poder fazer isso há muitas que não e portanto elas singem-se a fazer uma intervenção defensiva não é porque não vão meutar com um telemóvel na sala de aula e aquilo aparecer nas histórias do Instagram não é e portanto há uma certa preocupação não é temos estes pais como é que se é destas associações de pais muito conservadores com discursos muito antigos e tal e portanto há um receio não é temos esta abertura toda temos esta informação toda mas ao mesmo tempo depois parece que estamos com medo de tudo não é não vai aparecer as redes agora é a nova ameaça para às vezes as pessoas serem um pouco mais contidas agora nas escolas há coisas que deveriam ser ensinadas e discutidas acima de tudo efetivamente a menor pausa sim deve ser abordada mas eu tenho aprendido ao longo destes anos que nós temos que sempre repetir as coisas uma duas três quatro porque as pessoas quando o tema é a sexualidade parece que ficam abananadas parece que não escutam só escutam aquilo ou se tem a ver com elas só escutam aquela parte e portanto há muita informação que tem que ser repetida várias vezes e portanto ajudaria que a educação sexual fosse de facto ao longo da vida e que esse esse fosse uma preocupação também e não só das escolas porque se calhar se naquela idade a gente ria-se muito e é ótimo rir dos preservativos e das piadolas e não sei o quê mas ao longo da vida temos sempre a necessidade a necessitar de educação sexual pronto e acho que entretanto já aqui abordei várias temáticas vou terminar por aqui para dar espaço para que a conversa continue obrigada Boa tarde quero começar por agradecer o convite para fazer parte deste painel de oradoras tão ilustres por estar aqui que eu ainda não conhecia obrigada pelo trabalho que tenho feito também quero agradecer a todos que estão aqui a todas claramente isto é um assunto que interessa a mais mulheres do que homens podemos ver pelo número de homens que estão aqui mas obrigada aos que estão aqui sim e obrigada aos que estão aqui também e seria interessante conseguirmos trazer mais homens para ouvir falar sobre isso aqueles homens que mandaram mensagens à Marisa em vez de perguntar também estás a passar por isso poderiam vir aqui também ao ouvir seria interessante este tema é urgente para a melhoria da qualidade de vida das mulheres e para a sua dignidade como seres humanos o meu nome é Carolina Coimbra sou uma mulher negra estou aqui também a representar este grupo e sou portuguesa com ascendência angolana sou licenciada em sociologia sou doula trabalho com mulheres durante a gravidez um parto e um pós-parto e sou uma das fundadoras da associação que se chama SAMAN que é saúde das mães negras e racializadas em Portugal é uma associação que aborda a saúde materna e advoga os direitos sexuais e reprodutivos da mulher negra e racializada nomeadamente falamos sobre violência obstétrica e o classismo obstétrico gosto sempre de referir que violência obstétrica é uma violência de guerra nós sabemos mas também também afeta as mulheres negras e racializadas e muitas outras camadas fomos convidadas a vir falar sobre esta temática pelo trabalho que fazemos e representantes como eu disse as mulheres negras e racializadas somos todas diferentes e convivências e experiências muito diferentes mas serei o meu melhor para representar sem calar ou omitir a voz nenhuma eu na minha pesquisa sobre estes temas porque eu não estou dentro ainda não estou a viver e conheço a minha mãe não fala sobre essas coisas esses temas portanto é um tema muito tabu também e na comunidade negra eu sinto que ainda se existe no geral na comunidade negra eu sinto que ainda existe muito mais no sentido que é normalizar-se a dor porque as mulheres negras são fortes e resistentes e toda a gente sabe disso portanto já estamos habituadas a dores mais uma ou menos uma não há problema na minha pesquisa encontrei uma neurocientista que se chama Lisa Mosconi e ela é presidente de uma organização que se chama Iniciativa Cérebro das Mulheres não vou dizer em inglês porque o meu sessáculo é muito bom portanto eu vou traduzir para português e é também presidente da clínica prevenção contra o Alzheimer então ela referiu algumas coisas que são muito interessantes e que eu acho que faz sentido partilhar aqui que eu não sabia pelo menos e acho que pode ser interessante também começar por aqui a menopausa tem um papel fundamental no envelhecimento e amadurecimento do cérebro o cérebro está em constante interação com o nosso cérebro e ele é fundamental na produção hormonal em todas as fases da nossa vida associamos a menopausa normalmente apenas aos ovários mas quando começam os seus sintomas como as ondas de calor os suoros noturnos as insónias as perdas de memória e ansiedade esses sintomas começam no cérebro eu não sabia ela diz mesmo que são ovários que já muito pensam nisso agora pensem no cérebro também são sintomas são sintomas neurológicos o cérebro e os ovários fazem parte do sistema neuroendocrino neste sistema dos ovários falam com o cérebro e vice-versa a produção hormonal é um trabalho de equipa com muito diálogo entre o cérebro e o aparelho reprodutivo em idade reprodutiva a produção de estrogênio é fundamental para que a ovulação aconteça e durante a perimenopausa perimenopausa obrigada e menopausa a produção desta diminui e gradualmente até deixar de ser produzida a grande questão é que ela é fundamental para a produção de energia no nosso cérebro se o nível de estrogênio for alto a produção de energia no nosso cérebro é alta no entanto quando o nível de estrogênio cai os neurónios desaceleram e a maneira como o cérebro funciona muda drasticamente é nesta fase que pode haver o aparecimento de placas que levam ao aparecimento de Alzheimer quando o estrogênio não ativa corretamente o hipotálamo o cérebro não consegue regular corretamente a temperatura do corpo é por isso que dá os calores surgem aí as ondas de calor se o estrogênio não ativar corretamente o tronco encefálico temos dificuldades em dormir ou então as amígdalas o centro das emoções no cérebro perto do hipocampo o centro da nossa memória do cérebro a redução do estrogênio nessas regiões pode ter alterações de humor e esquecimento imaginem-se e muitos já não precisam de imaginar porque já passaram por isso ou estão a passar a ter de funcionar normalmente sem dormir com calor que não passa enquanto se adapta a um cérebro que parece estar a funcionar contra ti e as relações de humor constantes já estamos sempre habituadas também ao ouvir de qualquer das formas estamos com o período posto neste caso estamos com a menopausa isso já é uma coisa que nós mulheres já temos quase interiorizadas em nós há sempre uma desculpa de forma geral esta situação não acontece aos homens da mesma idade em estudos feitos em mais de 100 pessoas os homens de meia idade têm um alto nível de energia cerebral para as mulheres a energia cerebral costuma ser boa antes da menopausa vai caindo gradualmente durante a transição e acontece independentemente da idade basta entrarem na menopausa os cérebros das mulheres de meia idade são mais sensíveis ao envelhecimento hormonal do que ao envelhecimento cronológico o cérebro está a passar por uma transição e precisa de tempo e apoio para se ajustar o desempenho cognitivo continua ótimo não há diferença entre homens e mulheres vou reforçar ainda mais continuamos a desempenhar as nossas funções com a mesma qualidade mas com uma quantidade enorme de desconforto que não é tida em conta as mulheres estão cansadas mas continuam perspicazes existem estudos que provam que mulheres que tenham removido os ovários antes da menopausa têm um risco maior para o aparecimento de demência como se pode proteger o cérebro na menopausa auxiliando mulheres a idade fértil a cuidarem ouvirem e respeitarem o seu corpo numa sociedade que precisa permitir que elas o façam numa sociedade que está pensada para homens que não passam por estas transformações ao longo da sua vida agora fiz a introdução sobre a menopausa relacionando aqui as mulheres negras já existem alguns estudos no Brasil e nos Estados Unidos na América que verificam que as mulheres negras podem entrar mais cedo na menopausa comparando com as mulheres brancas devido ao estilo de vida que é mais estressante e devido à falta de acesso à saúde de qualidade pesquisas mostram também que em média mulheres negras apresentam ondas de calor com mais frequência e por um período mais longo do que mulheres asiáticas hispânicas ou brancas estes estudos não são feitos aqui em Portugal porque nós não temos dados étnico-raciais portanto não existe nada disto a perimenopausa o período que antecede a menopausa pode durar até 10 anos nas mulheres negras e em média pode ser entre 7 anos e meio nas mulheres brancas segundo alguns estudos as mulheres negras também apresentam hipertensão arterial doenças cardiovasculares miomatose e diabetes com patologias mais frequentes o que potencializa os sintomas da menopausa como a queda do estrogênio que quando acontece sem um tratamento adequado pode propiciar a baixa de massa ocasionante a osteoporose existe uma cientista que é a Arlene Jeronimus americana que desenvolveu uma teoria que é a teoria do desgaste que é sobre o desgaste que o racismo sistémico provoca na população negra ao longo da sua vida portanto é o desgaste da sua saúde da sua saúde física provocando estresse e um desgaste na saúde que se reflete no aparecimento de algumas doenças como diabetes hipertensão doenças cardiovasculares e alguns tipos de cancros falamos cada vez mais do estresse vivido pelas mulheres na nossa atualidade que têm de conciliar a família com a vida profissional e o equilíbrio com o lazer as mulheres negras sempre viveram em contextos de estresse sempre trabalharam fora de casa e dentro das suas casas para elas para nós isso não é novidade que políticas públicas precisamos as nossas sugestões portanto são acesso ao apoio psicológico mais democratizado e em tempo útil apoio emocional nesta fase da transição da vida da mulher para todas as mulheres sem discriminação para todas as pessoas sem discriminação gabinetes direcionados à saúde da mulher em centros de saúde locais de trabalho e poder local como juntas de freguesia câmaras municipais isso seria muito importante mais formação para os profissionais de saúde para que estejam informados de tratamentos hormonais se os mulheres quiserem e de outras estratégias que possam ser adotadas para a melhoria da qualidade de vida das mulheres mais empatia e menos desvalorização dos sintomas mulheres com quem falei dizem que quando vão ao centro de saúde com os sintomas os médicos rapidamente desvalorizam aquilo que elas estão a sentir em vez de validarem todas as suas queixas no fundo uma licença no trabalho ou maior flexibilidade no local de trabalho para que as mulheres quando não se sentirem em condições de ir trabalhar possam ficar em casa mais informação para toda a população para que este tema deixe de ser tabu e falar mais sobre isso pronto vou tocar novamente nas escolas mas também acho que é importante noutros locais a promoção da mudança de um estilo de vida mais adaptado a este momento exercício físico adaptado e tendo em conta as mudanças do corpo eu sei que esta última parte pode ser um desafio tendo em conta a correria da vida das pessoas atualmente mas vamos sempre a sonhar podemos sonhar aqui e pronto obrigada obrigada também e agora para terminar as intervenções iniciais a Neuza Sousa boa tarde a todos a mais nova concluí-se portanto Neuza Sousa estou aqui na casa dos 30 antes mais quero parabenizar a organização por incluir nesse debate duas mulheres negras ou racializadas porque foi falado aqui várias temáticas das minhas colegas mas realmente essa bolha social da qual vivem muitas vezes não têm experiências das mulheres negras negras racializadas envolvidas portanto ter esse debate com duas mulheres negras que vivenciam essas experiências na primeira pessoa é extremamente importante que é para talvez vocês terem gatilhos e terem sensibilidade ou maior sensibilidade para trazer nós para debates públicos debates a nível de média e estarmos nas plataformas como esta ou essa casa que também nos representa muito bem acho que o que faltou aqui de ser dito foi essa abordagem interseccional da saúde pública de todas as falas que eu ouvi não ouvi essa preocupação com a interseccionalidade porque temos que reconhecer que os desafios que as mulheres negras ou mulheres racializadas enfrentam no que toca a menopausa não são os mesmos que as mulheres não negras ou racializadas enfrentam então isso é um facto que temos que ter em mente quando nós abordamos menopausa ou quando nós abordamos temáticas que diferenciam-nos derivadas de várias questões que a Carolina já havia mencionado eu enquanto mulher na casa dos 30 estou no início dos 30 gostaria de salientar que vamos começar pela reprodução sabemos que Portugal dos países com a mais baixa taxa de natalidade em Portugal mais de 10% da natalidade em Portugal é por parte das mulheres migrantes mas é muito mais esse número é muito não corresponde e vou dar porque tem muitas mulheres migrantes com nacionalidade que não estão enquadradas nessa equação portanto eu diria 20 ou 30% das taxas de natalidade que nós temos que é em Portugal é das mulheres migrantes no entanto como a Carolina também abordou e derivaram a associação dela nós somos das mulheres que temos menor acesso a serviço de saúde de qualidade menor assistência médica melhor cuidado médico eu por ter formação e estar um bocado dentro desse ter formação foi o que vocês falaram aqui é formação e informação eu sei dos meus direitos mas há risco de dizer que aqui em Portugal 70% das mulheres negras não sabem nem conhecem os seus direitos portanto a forma como são tratadas ao longo da vida vai fazer com que elas quando chegam na idade da menopausa tenham doenças e tenham sequelas que vão destruí-las ou vão torná-las mais debilitadas do que mulheres que não são negras ou racializadas portanto a nossa tendência a doenças é muito grande porque estamos expostas a trabalhos precários nós não estamos não temos tempo a ir ao médico para fazer check-up tem mulheres que nunca fizeram papa Nicolau nem sequer sabem o que é que é papa Nicolau como é que vamos chegar na idade da menopausa nunca fizemos papa Nicolau nunca fomos a ginecologista no centro de saúde onde nós estamos inseridas porque naturalmente nós temos menor rendimento e menor informação informação estamos viver vivemos maioritariamente nos guetos somos guetizados e sabemos que os serviços públicos nos locais ou nas zonas guetizadas não são os mesmos que os serviços públicos nas zonas com maior prestígio então a forma que nos atendem que nos recebem não são igual então muitas mulheres têm medo de ir para o médico para não serem maltratadas a minha mãe é prova viva disso ela tem medo de ir ao médico prefere aguentar às vezes dores ou aguentar sintomas que por vezes não são normais e podem evitar muitas doenças do que ao médico se maltratar a não ser ouvida as suas queixas serem minimizadas ou às vezes ignoradas portanto falar de menopausa começamos a falar da saúde reprodutiva da mulher negra que infelizmente somos as que mais filhos temos e menos cuidados também temos e essa solidão essa doloridade que nós vivemos em silêncio influencia imenso depois na velhice portanto nós trabalhamos durante muitos anos aqui nesse país como digo estamos a falar em Portugal trabalhamos durante muitos anos aqui em Portugal e quando chegamos na idade da reforma ou a partir dos 50 anos nós somos estamos doentes e quando vamos para a reforma não estamos a desofredor dessa reforma porque estamos doentes internamente mentalmente portanto aqui vou salientar em termos de enquadramento geral eu vou salientar quatro pontos que eu acho extremamente importante que é o silenciamento e o estigma ou seja nós não falamos abertamente sobre a saúde reprodutiva nem sexual porque dentro da nossa comunidade infelizmente existem muitos tabus e não há abertura nem pessoas dentro da comunidade que possam falar de forma um pouco sensível sobre esta temática por isso que é tão importante haver representatividade das mulheres das diversas áreas nesses que entendam e dominem para terem sensibilidade e conseguirem chegar de forma mais eficaz a essas mulheres depois a falta de representatividade e diálogos abertos sobre o tema não existe isso nós não somos convidadas para as férias públicas para trazermos ou debatemos sobre esse tema logo nunca vão entender o que nós sentimos a nossa dor é totalmente ignorada e pronto e mais uma vez a falta de acesso a informação adequada o que leva a falta de apoio se nós não temos a informação não temos apoio o segundo tópico é desigualdade no sistema de saúde é notório que existe uma desigualdade eu quando fui mãe eu vivo na área na linha de Sintra por acaso escolhi para meu filho não nascer para meu filho não nascer no hospital Amadora Sintra porque infelizmente existe sim racismo estrutural nos hospitais nós sofremos de racismo estrutural por muitas vezes por médicos que não têm sensibilidade nem têm interesse em compreender as nossas dores e às vezes são intolerantes e impacientes portanto o racismo estrutural no sistema de saúde é uma agravante alarmante que as pessoas ignoram e não se fala sobre isso os médicos não estão preparados não estão informados não tentam pôr-se no nosso lugar porque nós temos que saber que geneticamente nós não somos iguais nós temos características específicas por sermos negros e africanos temos estudantes de africanos e tudo o que acareta a esse tema então são sim e depois muitas vezes o que acontece dentro dessa questão da estrutura a nível do sistema de saúde é que acontece subdiagnósticos às vezes somos diagnosticados com problemas que não temos e muitas vezes somos medicados com medicamentos que vão nos fazer mal futuramente a minha mãe foi vítima desse subdiagnóstico ela tomou durante 5 anos medicamento que não era para ela porque não não fizeram pro diagnóstico ou exames que comprovasse que ela tinha aquilo durante 5 anos ela tomou medicamento que a levou a ter a obesidade mórbida uma das características que acontece muito nas mulheres negras o stress a alimentação que foi falada aqui nós não alimentamos bem porque trabalhamos como uma escrava infelizmente é isso que acontece então essa falta de boa alimentação bons cuidados médicos o stress derivado ao racismo estrutural e sistêmico que a Carolina falou faz com que quando chegamos já na idade dos 40 a 50 estamos todas ou em excesso de peso ou mesmo a sofrermos de obesidade então o fato de existir o diagnóstico e as queixas muitas vezes são minimizadas os estudos comprovam realmente que as mulheres negras têm sintomas mais severos durante a menopausa por causa do que já havia mencionado e depois o terceiro ponto é a saúde mental e física a saúde mental e física das mulheres negras está degradada nós não temos acesso a sistema nós não temos dinheiro primeiro para nós recorremos à saúde mental para nós recorremos a psicólogos pessoas que trabalham com a saúde mental nós recebemos a maior parte das mulheres negras têm 3 ou 4 filhos recebem salário mínimo e depois têm que sustentar os filhos então se nós pensamos na pirâmide Maslow onde as necessidades básicas não forem satisfeitas nós não vamos pensar não há outras necessidades então conseguem imaginar que se nós estamos a lutar para sobreviver e para alimentar-nos a saúde nunca vai ser prioridade e depois nós não temos acesso ao sistema da saúde e como sabem muito bem ir ao médico ir ao psicólogo é caro e é luxo aqui em Portugal e a psicóloga é um luxo e nós não temos esse luxo eu própria não tenho esse luxo porque eu não tenho condições de pagar uma psicóloga duas meu filho por exemplo está na terapia da fala eu só consigo pagar uma vez no máximo duas vezes por semana se eu tivesse condições ele estaria mais vezes e sabe muito bem quanto mais estímulos mais probabilidade dele conseguir ter resultados positivos depois impactos e implicações da vida a nível também de pressões sociais ou discriminação a pobreza a falta de suporte social doenças crônicas como hipertensão e diabetes que a Carolina já havia mencionado portanto somos pobres então pessoas pobres não pensam na saúde até necessitar de ir ao médico e depois o quarto ponto é a pobreza e acesso limitado a cuidar de saúde precariedade laboral ou seja nós não temos não estamos a nível de empregabilidade não estamos muito aquém são poucas mulheres que têm formação mas atualmente muitas mulheres têm tido formação mas mesmo quando têm formação têm poucas oportunidades baixos salários muitas das vezes e acesso limitado aos cuidados de saúde que já havia mencionado e falta de apoio ou seja nós não temos como nós não falamos sobre isso nós não podemos pedir apoio aos nossos familiares muitas vezes aos nossos amigos porque também não desconhecem estão com tantos problemas na sua vida que falar sobre isso não é um tópico depois foi um disparidade nos cuidados tipo eu nunca ouvi falar até pesquisar por aqui da terapia hormonal não fazia ideia que essa terapia existe ou seja como nós não temos esse diálogo na comunidade então nós não conhecemos essas opções no mercado e pronto e acabamos obviamente por ter maior índice de depressão e ansiedade nós temos muitas mulheres negras com índice de depressão e ansiedade e onde é que elas vão ou como que maior parte delas curam esse índice nas bebidas nas festas não é porque é a forma que elas se encontram de aliviar a dor que sofrem diariamente pronto e tópicos relevantes que eu vou terminar é precisamos necessidades de políticas públicas para mulheres racializadas é políticas públicas devem reconhecer as especificidades das mulheres negras e racializadas portanto temos que conhecer o problema para conseguir criar políticas públicas enquanto nós não conhecemos o problema vamos falar de uma forma de um âmbito geral por isso é que nós não identificamos com muitas políticas públicas que vai para a petição ou vai para a Assembleia nem sequer estamos muitas vezes interessados porque não são políticas públicas que vão de encontro às nossas dores e depois pronto acho que é acho que é isso é isso Obrigada bem agradeço mais uma vez todas as intervenções vocês já perceberam que eu sou absolutamente trágica a controlar tempos ou seja não controlo rigorosamente nada não me controlo a mim próprio quanto mais mas isto para dizer que todo ou seja toda aquela expectativa faz lembrar aquelas publicações nas redes sociais não é? a expectativa e depois a realidade a expectativa de que íamos ter uma hora e meia para debate era claramente exagerada e portanto não vamos ter coisíssima nenhuma para podermos trocar impressões e para podermos conversar mas eu creio que não falo só por mim mas falo por quem aqui está que foi importante termos ouvido também com mais detalhe as nossas convidados e poder ouvir as suas experiências e os contributos que nos trazem aqui Legenda Adriana Zanotto Tchau.